A CIDADE NO BRASIL 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 Ele recebe o dom da ciência Portanto, a fé Pode dar a eles As graças necessárias A esperança e a virtude De crer nas promessas E crer nos auxílios Eles recebem auxílio Quando eles seguem nosso Senhor pela fé Nosso Senhor dá eles Pela esperança, a graça Santo André foi um grande pregador Grande Santo André, em nome dele é grego Ele vai tragar para os greios E ele converte Uma multidão de pagãos Para o reino de Deus E quando ele está no Páfras, então, ele é martirizado Qual o outro fruto Do dom da ciência Ele conhece o seu Senhor Ele conhece Jesus, ele diz Eu não sou digno de morrer Me prosquenho de uma forma diferente Vejam A igreja chama Santo André De protótipos Primeiro chamado E é interessante que os dois primeiros chamados Pedro e André Eles morrem exatamente como nosso Senhor Foram aqueles que ganharam as maiores graças E também aqueles que pagaram o maior preço A quem recebe mais Deus pede mais A quem lhe dá mais amor Deus pede mais amor A Santo André Nosso Senhor dá a graça da ciência espiritual Ele vê Jesus Ele vê Jesus Reconhece Jesus E com muito entusiasmo Ele apresenta Jesus Para o seu irmão A igreja dá para Santo André também o tipo de Primeiro apóstolo Do velho Ele aprendeu a anunciar Jesus Para o seu próprio irmão Pedro e diz Pedro, nós encontramos o Messias E São Pedro E São Pedro, onde ele está? Santo André diz Vim de ver E São Pedro então Olha para Jesus E Jesus Diz a São Pedro Tu és Pedro Sobre esta terra Eu vou fazer a minha igreja Santo André Portanto É aquele que primeiro Viu Jesus E primeiro Anunciou A nossos E portanto Confessando a fé Com a boca Sendo apóstolo Ele consegue A salvação Porque Todo aquele Que vem e crê Não será confundido Santo André nos ensina Fé e esperança Nosso Senhor nunca nos trairá Nunca nos confundirá Se nós deixamos tudo ele Ele será o nosso fruto Se nós fizermos tudo ele Ele fará tudo por nós Santo André Suportou a cruz É verdade Mas não com a força humana Ele suportou a cruz Porque naquela hora O Espírito estava nele E era o próprio Jesus Crucificado Naquela hora Ele se identifica com Jesus De uma forma Que nós ainda não conseguimos Nos identificar As vezes nós fugimos Um pouquinho da nossa cruz Corre para cá Corre para lá Mas o que o nosso Senhor Diz a nós É o mesmo que ele diz A Santo André Me sigam E eu farei de vocês Na vida de vocês A que Deus quer Será o melhor ser Porque o que Deus quer Certamente é a nossa felicidade Então não tenha medo De obedecer a Jesus No exato momento Em que ele nos chama Celegramos o aniversário De uma criança De um ano de idade Que eu creio é batizado Na graça de Deus Ele já pode escutar a Deus Na alma dele Ele já pode escutar a Deus E Deus já pode dar na alma dele A vocação que Deus quer Os pais só têm uma obrigação Educado Para corresponder A vontade de Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia 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 Amém.